Eu fui um artigo sobre parlamentarismo. Parlamentarismo é diferente de presidencialismo. No parlamentarismo, e é onde tem mais um mundo desenvolvido, tudo é parlamentarismo. Você elege o presidente, mas ele não governa no dia a dia. Ele indica o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro tem que ter apoio parlamentar do Congresso. Você faz um governo, portanto, que já nasce com apoio dentro do Congresso. A oposição, a atitude do Congresso tem que ser mais irresponsável. Porque se eles vão apoiar, o governo cai. Não aconteceu agora na Grécia. Então, a mudança de governo no parlamentarismo, cair no governo no parlamentarismo não é problema, é solução para uma crise. No presidencialismo, não. Se o governo vai mal, ele fica. Porque o presidencialismo é assim. Você não derruba um presidente só porque ele governa, ele é fraco. O governo não cumpriu a promessa de campanha. Não faz parte da regra do jogo. Então, é uma fábrica de crise no Brasil. Por isso é que eu defendi, junto com o Covas, o Fernando Henrique, o Mão Pôr, muita gente, na época da Constituinte, um parlamentarismo. Em lugar do presidencialismo. Na verdade, está na origem do PSDB. Quando nós criamos um partido, essa era a perspectiva. Que eu volto a colocar para agora. Não para substituir, resolver a crise do governo de um ano para 2018. Mas que nós façamos um entendimento com outros partidos para implantar o parlamentarismo a partir daí. Isso é essencial. Você diz, olha, talvez pareça para muitos uma coisa meio preciosa, utópica. Não é, não. É fundamental. Você vê o que aconteceu na Grécia. O primeiro-ministro perdeu o apoio de um terço do seu partido. E aí ele ficou sem apoio no Congresso. O que ele fez? Ele não sou. Impediu ao presidente da República para convocar eleições. Para renovar, dissolver a Câmara do Deputado para se convocar eleições. Então, aqueles que tiraram apoio, tem uma responsabilidade enorme. Está certo? Agora, eles não querem eleição. Estão procurando uma nova maioria. Ou seja, você tem que ter um regime que favoreça a estabilidade e a troca quando governar não. Sem que isso seja uma crise, mas sim uma solução. Então, vários...